As imagens das câmaras de segurança mostram o momento em que os ladrões se aproximam do carro. São três elementos que chegam, estouram a porta e saem com o veículo. O relógio da câmara de segurança indica que eram duas horas da madrugada aproximadamente. Um dos ladrões assume o volante, faz a ligação direta e os outros dois entram na sequência, saindo com o carro em alta velocidade. O furto aconteceu na rua Tamoio, na frente do edifício Ouro Preto, no centro de Pato Branco. Segundo o proprietário, esta é a segunda vez que seu carro é furtado. Na primeira deu sorte e conseguiu recuperar o veículo. A placa do Uno Branco é CHE-6865 e qualquer informação pode ser comunicada à polícia.